No Brasil, a ação de educação compulsória, então, sempre foi feita, com base no Código Civil, com base no decreto que nós temos, sempre foi feita, usufruindo de uma situação onde o vendedor se nega a fazer o registro, a assinar a escritura pública. Mas, atualmente, de 10 anos pra cá, nós temos um entendimento pacificado do Supremo e do Supremo Tribunal de Justiça e de vários tribunais de justiça que podemos, sim, usar essa ação na natureza inversa. O que seria isso, professor, usar essa ação com natureza inversa? O nome da ação muda, ficaria a ação de educação compulsória, esse assunto é importante, isso aqui é pós, hein? Vamos lá, vamos juntos. A ação de educação compulsória inversa, eu vou, sim, fazer essa ação, só que a legitimidade ativa, que, em regra, é do comprador, passa a ser do vendedor. Passa a ser do vendedor. Então, o vendedor, eu vendo pra Dora o imóvel, eu assino a escritura pública, só que a Dora não leva registro. A Dora guarda. Eu até no cartório falei, Dora, vamos mandar via malote pro registro? E a Dora falou, não, não, eu mesmo levo, deixa comigo. E ela guarda na gaveta, não leva registro por vários motivos. Talvez porque tá se divorciando, porque não quer que apareça um imóvel no nome dela, imposto de renda. Talvez porque não tem dinheiro pra registrar. Vai saber o motivo. Vai saber o motivo, o real motivo. Mas fato é que eu percebendo isso, eu ligo pra Dora, eu falei, Dora, vamos registrar aquela escritura pública, eu não quero mais ter esse imóvel no meu nome. Porque eu tô fazendo uso campeão, uso campeão constitucional, e uso campeão constitucional, eu não posso ter outro imóvel no nome. Aí a Dora vira e fala, não, claro, concordo. Como diz aqui um advogado que trabalha comigo, claro, claro, vamos registrar sim. Só que se claro, passa mais 10 dias. Ligo de novo. Claro, vamos registrar sim, professor Juro. Claro, e passa mais 10 dias. Aí eu chego num momento que eu não consigo mais manter a tentativa de uma conciliação. Então eu procuro um poder judiciário e faço uma ação de educação compulsória inversa. Qual que é o objetivo dessa ação de educação compulsória inversa? Eu, vendedor, vou obrigar a Dora, a compradora, a transferir pra ela. Se não ocorrer essa transferência por livre e espontânea vontade, uma pressão compulsória, sob pena de multa, o próprio judiciário pode pedir um documento, que é a chamada carta de adjudicação, e eu, vendedor, uso essa ação com efeito inverso. Como o próprio nome diz, a ação de adjudicação compulsória inversa. Eu faço o registro desse imóvel. Então, interessante, né? Então, é um tema importante.